Música Olhar essas pessoas hoje, como elas chegaram aqui com a mente confusa, sentimentos embaralhados, né? Sem muita perspectiva de como encarar o futuro, as novas profissões e ver hoje elas com brilho no olhar, com possibilidades, com expectativa, né? Quantos depoimentos a gente já recebeu de pessoas que se recolocaram ou tiveram coragem de montar o seu próprio negócio, se alinharam emocionalmente, planejaram o seu 2018 que já está todinho planejado. Então, para a gente é um prazer muito grande, é uma sensação de missão cumprida, despertar aquele milagre que está ali, né? Só esperando alguém abrir a portinha do coração, para que ela tenha coragem de dar esse espaço. Então, para a gente é fantástico estar aqui hoje, premiando essas pessoas com a certificação. É muito bom. Música É uma satisfação enorme ver tantos sonhos sendo realizados. A educação é o único caminho que, de fato, transforma esse país. Então, o projeto Educar para Transformar tem tudo a ver com o futuro, com a construção de um futuro e com a realização de um sonho. Então, as pessoas que estão aqui hoje se dedicaram, fizeram a sua parte e hoje já podem sonhar com um futuro melhor. Esse é o trabalho que a gente quer desenvolver e esse é o sentimento que fica. Satisfação do dever cumprido. A OAB é uma grande parceira, como sempre, né? Inúmeros projetos encabeçados pela OAB, grandes parceiros que nós temos aqui. E a OAB cedeu esse espaço, deu a possibilidade que a gente pudesse realizar aqui na sua sede esse curso, levando educação de forma fantástica a todos que quiseram essa oportunidade. Música Esse é um projeto que a nossa empresa, Perfil Gestão Ocupacional, assumiu já faz uns dois anos, de ajudar no desenvolvimento das pessoas. E a gente fez uma parceria com a Master Coach, a Marcele Tiosi, e estávamos já atuando, oferecendo formação para as pessoas, tanto de empresa, quanto da comunidade. O vereador Bruno Orland tinha um projeto alinhado com isso e precisava de alguém para executar a parte técnica. E aí calhou com a nossa missão daquele momento, fazer o desenvolvimento das pessoas. A OAB se apresentou como sendo a parceira, cedendo o local, a divulgação e toda a estrutura necessária para que acontecesse. E o resultado a gente vai ver hoje. Dezenas de pessoas que se capacitaram, que adquiriram ferramentas, que tiveram a oportunidade de entender um pouco mais aonde estão e para onde querem ir. E tiveram acesso a ferramentas para conseguir deslocar desse ponto A para o ponto B. A OAB Santos dá parabéns ao projeto Educar para Transformar. Uma parceria junto com o vereador Bruno Orland, para trazer conhecimento, coaching, a todas as pessoas que querem uma nova oportunidade na vida, querem aprimorar as suas capacidades e tiveram aqui na OAB Santos toda a estrutura para que pudessem realizar esse curso, que formou hoje diversas pessoas mais capazes, mais plenas para o exercício das suas devidas funções na vida social. Espero que todos tenham sucesso nesse dia a dia, que tenham aproveitado o curso, que foi uma parceria com a Prefeitura Municipal de Santos e com o projeto Educar para Transformar.